Bom, como vocês viram aí, nossa, o vídeo de hoje tá extremamente relaxante, extremamente relaxante, 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 impossível gente, você não gostar de som de escova, ah, não, é impossível, então eu vou escovar seu cabelo bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, até você dormir hoje, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like aí, que eu trago mais, tá bom, tá bom, tá bom? Eu tenho um monte de escova aqui, gente, né? Uma, duas, três, quatro, tenho cinco escovas aqui diferentes, com somzinhos diferentes, que vocês vão amar, 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 então, vamos lá, relaxar, relaxa, 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 Vou começar com uma escova amarela Que pra mim é a melhor de todas Vamos escovar esse cabelo Vamos escovar Nossa, tá saindo um monte de coisa dessa escova É porque eu uso essa escova, tá, gente? Essa é a única que eu uso As outras eu não uso, as outras são só de gravar mesmo Mas essa daqui eu uso Olha, mas eu limpei Eu limpei antes de gravar Escovando seu cabelo, escovando seu cabelo Escovando, escovando, escovando seu cabelo Vamos lá, vamos lá e eu subi É, eu vou ver se você foriça Olá, tá? Eu vou te ouvir Eu vou ver se você só Eu vou ver se você faz Eu vou ver se você for uma cor Pronto, pronto, pronto Agora eu vou passar aqui Esse produtinho no seu cabelo Pra não acreditar, porque eu vou escovar Bastante Pra não danificar o seu cabelo Pra não danificar, ok? Porque hoje eu tô uma cavala Uma cavala E eu tô bem de... Vai escovar, vai escovar Vai escovar com força, com força Vamos soltar Isso Aí Agora eu vou pegar a minha outra escova Essa daqui Essa rosa, 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 rosa O solzinho dela é bem diferente Tá vendo? Tá escutando? É bem diferente, bem diferente Descovado, descovado, descovado 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 Escovando, escovando, escovando Qual que é melhor, qual que é melhor? Essa daqui, ou a amarela, qual que é melhor? Fala aí pra mim qual que você acha que é melhor das duas Apó, a Marela, o Marela Apó 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 É de unicórnio Unicórnio, unicórnio Tá vendo aqui? Tá vendo? Não dá pra ver porque eu parei Aqui, aqui unicórnio Tem umas bolinhas aqui dentro Ah, é muito bom, muito bom Essa escova também, né? Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Agora eu vou passar esse olhinho Esse óleo no seu cabelo, tá bom? Pra eu poder usar a minha escova Preta, que é Sensacional Vamos lá, deixa eu passar Deixa eu passar Isso Já passei bastante, passei Agora eu vou usar essa minha escova aqui Ela é um pouco parecida com essa daqui Mas ela é um pouquinho mais dura do que essa Escovando, escovando, escovando Escovando Ah, é que é um pouquinho mais uma écovando Já tá com sono, já tá sentindo sono Já tá, já tá com sono, já tá com sono Já tá com sono É muito bom Mas tá bom Nossa, é muito bom Mas tá bom Escovando, escovando, escovando Escovando, escovando, escovando Escovando, escovando, escovando Escovando, escovando Escov, escov, escov Escuf, escuf escuf! Escufa meu também! Puto uma vacuosa! Escuf, escuf! Nossa, mas de bom! Escuf, escuf, escuf! Escuf, 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 escuf! Escuf, escuf, escuf! Bom, agora eu vou usar esse daqui O rolinho Vou fazer uma massagem Massagem, massage, massage Massagem, massage, massage Massagem, massage, massage Massagem, 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 massagem. Tá bom de massagem Tá bom, tá bom Tá bom de massagem Tá bom de massagem, tá bom de massagem Agora eu vou pegar meu pente, pente Vamos pentear essa franja Fragina Benchana, Fragina Fragina, Fragina Fragina, Fragina Fragina Daqui a franjinha, daqui, daqui, daqui Daqui a franjinha, daqui, daqui a franjinha Franjinha, franjinha, franjinha Franjinha, franjinha, franjinha Pente na franjinha E agora, aqui Eu vou colocar Essa toca Eu vou colocar essa toca no socardês Tocatocatocatocatocatocatoc Agora tem um. Temos essa escova, essa escova, essa escova. Essa escova também é diferente. Diferente, diferente, diferente. Diferente, 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 diferente. Só que ela é mais dura. Ela é bem mais dura. Dói, dói o dedo de fazer nessa escova, porque ela é dura. Dura, dura. Dura, dura, dura. Dura, 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 dura. Dura, dura. Scovando seu cabelo, escovando, escovando. Escovando, escovando, escovando. Escovando, escovando, escovando. Escovando, escovando, escovando. Escovando, escovando, escovando. da preta com o roxo da amarela com a roça ou da rocinha fala aí pra mim qual que vocês gostaram mais eu gosto mais dessa daqui mas eu quero que vocês me falem qual que você gosta mais espero que tenham gostado desse ASMR escovando seu cabelo com um monte de escova até você também, espero que tenha relaxado beijos, beijos e até a próxima a próxima